Nunca recebi nada de Papai Noel. Nunca contei com ninguém pra me proteger. Eu acho que eu nunca contei com ninguém pra nada. Daryl. Nunca cantei na frente das pessoas em público. Como se fosse tudo legal. Como se fosse uma grande brincadeira. E com certeza nunca cortei meu pulso pra chamar atenção.